Ilustre presidente, componentes da mesa, colegas deputados, eu vou ser bem mais curto, porque me sinto contemplado com o pronunciamento agora do deputado Alexandre Serfiotes, porque o que estava me incomodando é ouvir colegas deputados do partido que governou esse país por 13 anos, vir aqui agora, quererem se posar de paladinos da moralidade, da ética e que deram bons exemplos para a saúde. Tiveram 13 anos, a saúde, nesses 13 anos, só pioraram e vim agora querer fazer discurso para agradar outras pessoas. Lógico, eu, assim como o deputado Serfiotes, tenho questionamentos quanto a essa PEC, não acho que é a solução de tudo. Agora, que o governo está se esforçando para, no início, aumentar o índice, falar que vai perder dinheiro para a saúde, é um discurso hipócrita. Nesses primeiros anos, se fizer do jeito que está a PEC, vamos aumentar recursos. Agora, a posterior vai dar problema, porque o problema está justamente no índice dos reajustes para anos futuros. Então, o que se tem que discutir, e nós não estamos aqui passando a mão no governo que está neste momento. Agora, não dá para aceitar, é ficar ouvindo esses discursos hipócritas aqui nessa comissão, de que o país vivia a quinta maravilha do mundo, a sétima maravilha do mundo, até alguns meses atrás. Isso nós não vamos aceitar, nem aqui nessa comissão, nem no plenário. E o Brasil precisa saber, quem levou o país a essa crise na saúde, na educação, na moralidade, na ética, chama-se o PT. Esses, sim, foram os responsáveis e nós não vamos nos calar e nem nos intimidar. Nem aqui nessa comissão, nem no plenário, nem em lugar nenhum. Nós não vamos ficar silêncio, porque eles estão acostumados a ganhar no grito e no mantra, que ficam repetindo o tempo todo. Mas aqui, acabou. Não vai fazer mais isso. Muito obrigado.